Vou pegar essas vagabundas, vou comer, vai tomar umas xerecas, vai doer, vai durar, vai dormir, vou agravidar, vou meter o pé. A partir de agora a dupla se juntou, tá ligado? DJ Jolon, M em cima de vô. Bala no copo dissolve, vira água colorida. Ela fica muito louca, doida pra fuder na brisa. Toma botadinha, devagar na pepequinha. Toma botadinha, devagar na pepequinha. Jolon tá mandando putaria pras meninas. Jolon tá mandando putaria pras meninas. Toma, toma, toma botadinha, devagar na pepequinha. Toma botadinha, devagar na pepequinha. Toma botadinha, devagar na pepequinha. Jolon tá mandando putaria pras meninas. Jolon tá mandando putaria pras meninas. Toma botadinha, devagar na pepequinha. Toma botadinha, devagar na pepequinha. Já que tu quer bate-bate, então vem com o Madimbu. Em cima da saveiro você vai tremer o bumbum. Em cima da saveiro você vai tremer o bumbum. Tem a saveiro azul, a branca e a vermelha. Tem a saveiro azul, a branca e a vermelha. Sobe em cima do carro de som e desce, 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 desce carrabeta. Faz piranha de Goiânia vim descendo. Faz piranha de Goiânia vim descendo. Desce carrabeta, sobe carrabeta. Desce carrabeta, sobe carrabeta. Desce carrabeta, sobe carrabeta. Faz piranha de Goiânia vim descendo. Faz piranha de Goiânia vim descendo. Desce carra beta, sobe carra beta Desce carra beta, sobe carra beta Desce carra beta, sobe carra beta Com as piranha de Goiânia, vem descer Desce carra beta